Olá pessoal querido, seja super bem-vindo ao meu canal Império do Tarô, sou a Cíntia Bernardes e quero abençoar a sua vida nesse momento, abençoar a sua alma, abençoar a sua existência, abençoar a sua essência sou muito grata por você estar aqui comigo nesse vídeo e eu tenho certeza que a espiritualidade vai trazer aí uma linda mensagem para o seu mês de julho então queridos, corre já se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo comenta e isso aí pode me ajudar aqui no Youtube, tá bom? mas não esquece de se inscrever e deixar pra mim o seu like, tá bom virgem? então amores da minha vida, vamos ver o que o mês de julho reserva aí pra você que é só lua ou ascendente no signo de virgem vamos começar pedindo aqui uma mensagem do meu oráculo das fadas para a vida de virgem, queridas fadas qual a mensagem e energia, olha, mira que rica, eu adoro essa pedra é a calcita laranja calcita laranja, trazendo aí pra vocês energia muita energia, tá? então essa pedra, ela está atrelada às suas harmonias, né? ela tem a capacidade de despertar a sua energia, te dar mais energia te ajudar a solucionar problemas e também está relacionada à sua sexualidade é uma pedrinha que aumenta a libido e a mensagem é acredite no poder da atração é um momento de alta energia sexual alguma coisa está sendo mantida em segredo e assim deve permanecer procure solucionar os seus problemas com muita calma, tá? então caso você ainda não tenha legal você adquirir nem que seja uma pequenininha assim, tá? uma pedrinha de calcita laranja aí para a energia e o mês de julho de vocês virgem querida e amada deusa quais são as energias para o signo de virgem sol, lua e ascendente para o mês de julho de 2022 quais são as energias o que eles precisam saber, entender, trabalhar compreender na sua vida esse mês de julho de 2022 quais as energias se apresentam para os virginianos uau temos aqui para vocês a energia do 4 de copas então queridos é um mês onde vocês devem abrir os seus olhos para as possibilidades, tá? uma grande oportunidade ela vai ser oferecida aí para você ok? não perca as oportunidades de ouro que a vida vai trazer para você que o universo vai trazer para você é um mês também virgem em que você deve trabalhar a ressignificação de muita coisa na sua vida principalmente a parte de amor de relacionamentos o seu emocional a parte afetiva tá? é um momento também em que você estará sentindo a necessidade de coisas novas de novos desafios tá? muito cuidado em você não estar sendo totalmente grato com tudo aquilo que vem para você com tudo aquilo que tem na sua vida então preste bastante atenção essa carta do 4 de copas é uma carta um pouquinho melindrosa né? em que os seus sentimentos eles devem ser trabalhados e revistos ok? qual é o seu desafio? a rainha de espadas ó então o seu desafio esse mês câncer tente não ser aquela pessoa tão racional tente alimentar mais o seu emocional tente alimentar mais as suas emoções tente ser uma pessoa mais sensível dê mais crédito para o amor cuide mais do amor aí na sua vida tá? e aqui também eu vejo o seguinte é cuidado para você não ser aquela pessoa ranzinza que reclama muito que critica muito também as pessoas que quer tudo do seu jeito da sua forma na sua hora coloque-se um pouquinho no lugar dos outros tá? então esse é o seu desafio aí para o julho coisas super importantes viu? anota tudo isso ok? energias gerais para o signo de virgem julho de 2022 energias gerais para virgem julho de 2022 querida deusa querida espiritualidade peço o conselho e as orientações para o coração dos meus virginianos espiritualidade ó então sabe tudo aquilo que tá inacabado na sua vida é o segundo signo que sai essa força na espiritualidade então a espiritualidade vai te ajudar a colocar fim naquilo que está pendente pode ser relações trabalho pessoas situações é coisas que você foi deixando aí pendente na sua vida tá? literalmente é o momento aí de você completar as lições aprender as lições e tudo quanto é coisa que tá inacabada é aquele momento pra você zerar tá? colocar um fim ou seja não colecionar pendências na sua vida então a tônica aí do mês de julho pra vocês chega muito com essa questão de finalizações aqui pede que vocês ou seja vou mudar o meu ponto de vista aí pra vocês então eu acredito que existem situações que vem dando a vocês o conhecimento profundos aprendizados tá? e eu sinto que julho é o momento de você colocar isso aí em prática situações que você já passou né? coisas que você aprendeu conhecimentos que você adquiriu é o momento de você ser sábio é o momento de você ouvir é o momento de você continuar aprendendo né? ouvir aprender e ensinar e colocar em prática o que você já aprendeu tá? vocês estão em um momento de trocas ó eu te ajudo você me ajuda eu dou e recebo eu sinto que chega um apoio pra vocês tá? chega ajuda chega apoio chega uma parceria legal que vai ajudar vocês aí durante o mês de julho vai ter uma ajuda bem legal e aqui pede que você não se deixe ser seduzido pelas aparências porque nem tudo que reluz é ouro e no brilho desta pedra falsa dei amor a quem não merecia eu pensei que era uma joia rara era bijuteria nas mentiras nas palavras doces me calei no teu olhar tão frio na beleza do seu rosto esconde um coração vazio é virgem você vai aprender a valorizar a essência tá? aqui pede que você não se deixe seduzir pela aparência procure sempre ver a essência valorize a essência valorize o coração das pessoas porque o coração define o caráter de alguém não é a aparência não é o brilho não é a quantidade de coisas materiais não é a quantidade de ouro que aquela pessoa tem mas é o coração a verdadeira essência então conheça tá? e um alerta fica aí não se deixe seduzir cuidado com enganos ok? qual é a sua atitude esteja junto da sua tribo ou seja ande com pessoas que tem a mesma energia que você ande com pessoas que você confia ande com pessoas que são parceiros ande com pessoas que fazem parte da sua vida verdadeiramente não aqueles que é só oba oba né? não aquelas pessoas que assim só gostam de você quando você está de boa quando você tem quando você é aquela pessoa que faz tudo que paga tudo entendeu? Fique perto da sua tribo isso vai te proteger tá? Família olha que lindo gente família a gente tem aqui energia de amor amor verdadeiro acolhimento tá? cumplicidade zelo zela e ame cuide da sua família esteja junto demonstre o seu amor fala eu te amo quanto tempo tem que você não fala eu te amo pros seus irmãos sobrinhos sua mãe seu pai avós né? pras pessoas que estão com você pros seus filhos pra sua mulher pro seu marido quanto tempo é o momento de você deixar as suas emoções fluir tá? muitas vezes você se sente estagnado porque você mesmo reprime as suas emoções virgem deixa eu fluir olha amorzinho pra quem está solteiro temos aqui essa carta ela é o leite e mel gente só melzinho na chupeta aí pra virgem meu povo essa carta ela fala dos prazeres da diversão da alegria eu vejo aqui vocês conhecendo pessoas principalmente a noite tá? a noite vocês conhecendo aí pessoas mas ó cuidado com aquilo que eu falei ali não se deixe seduzir por falsas aparências tá? porque nem tudo que reluz é ouro se permita conhecer as pessoas ok? mas eu vejo aqui diversão alegria muito prazer aí pra vocês ok? amorzinho pra quem já está em um relacionamento ó essa carta ela fala de novo de novo de novo de novo sempre 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 a mesma coisa né? então vambora mudar tá? você precisa movimentar a sua energia busque sair da rotina busque mudar os seus comportamentos negativos né? e que prejudique o seu relacionamento mude a sua forma de se relacionar mude a sua forma de agir principalmente se você fez da mesma forma no antigo relacionamento que deu ruim que não deu legal que não foi bom tá na hora de você mudar tá? e também pra quem está em um relacionamento cuidado com as tentações não se deixe seduzir pela casca pela aparência tá? ó se conecte com pessoas que são parceiras fiéis pessoas que você sabe que estão com você não troque o certo pelo duvidoso virgem não troque vai dar ruim infelizmente viu? pensa bem vamos pra saúde ó limpeza limpeza então tá bom aqui pra você cortar o cabelo fazer limpeza de pele depilação cuidar cuidar da pele cuidar do visual e fazer uma bela de uma limpeza energética limpeza espiritual limpeza energética tá? como? se você ainda não está no meu grupo fechado meu grupo de terapias quânticas e as luas da deusa eu trabalho segundo a fase das luas então a gente sempre começa na lua crescente onde a gente trabalha dinheiro finanças trabalho sucesso lua cheia emoções amor relacionamentos lua negra perdão lua minguante limpeza espiritual limpeza energética cura banimentos lua negra a gente transmuta as nossas sombras e lua nova é abertura de caminhos tudo isso por apenas 71 reais por mês tá? é um programa de assinatura que você faz e paga todos os meses pra estar no grupo e todos os meses eu sempre trago ensinamentos rituais conexões banhos esse mês vai ser lindo o cronograma inscrições pelo whatsapp de agendamento e a informação tá aqui na descrição do vídeo então é legal pra vocês tá? dinheiro ó aqui e agora então eu vejo vocês ganhando tá? eu vejo vocês ganhando é um mês que vocês podem ganhar muito fazer muito dinheiro ter muitas oportunidades e muitas coisas ó que vocês não faziam não tinham não conseguiam ganhar não tinham oportunidades de 5 anos pra cá vocês vão ter aí no mês de julho tá? eu vejo muitas pessoas aí literalmente assim mudando a sua sorte mas cuidado de novo virgem que tá pegando aqui não se iluda com o dinheiro dinheiro é uma energia que você tem que dominar não permita que o dinheiro te domine muito cuidado pra você ganhar e você virar aquela pessoa né? fanfarrona eu diria então você pode ganhar muito que você pode gastar muito também com farra com tudo aquilo que você sabe né? pezinho no chão tenha sabedoria tá? é um mês de prosperidade ó um alerta saia dos caos e dos conflitos saia se afaste de situações caóticas situações de caos onde você sabe que te estressa qual pessoa que você sabe que te estressa qual situação que você sabe que é conflito pra sua vida sai fora corre sem olhar pra trás tá? porque isso pode te prejudicar inclusive financeiramente também e trabalho time to go ó existe aqui uma porta pra vocês então é tempo de ir é tempo de fazer e acontecer é tempo de deixar pra trás é tempo de tocar a sua vida correr atrás dos seus objetivos correr atrás daquilo que você quer e é um mês virgem carta de corte vem aqui fundamentos sólidos é um mês aí onde vocês podem construir fixar as suas bases estabilizar ter segurança eu vejo boas coisas pra vocês aí em andamento tá? e vocês construindo coisas sólidas na sua vida seja trabalho finanças relacionamentos a sua espiritualidade ok? mensagem oráculo para virgem julho de 2022 mensagem oráculo para virgem julho de 2022 qual a energia é o nome de Deus 51 é o rejet shin canaliza o perdão para todos os erros do passado olha que lindo então é uma frequência que vai tirar de você as culpas vai limpar todo o sentimento de culpa e vai trazer perdão por todos os erros que você cometeu no passado de repente as pessoas te condenam te julgam você mesmo não consegue se perdoar é uma liberação o salmo é o salmo 104 e o anjo é o anjo rajashia ele trabalha a medicina universal e a pedra filosofal ou seja é um anjo que vai trabalhar o poder da alquimia na sua vida ou seja a capacidade de você transmutar transformar metamorfosear a sua própria vida certo é isso virgem lindo beijo amo muito vocês e a gente se vê amanhã tchau tchau